Um rapaz de 26 anos foi assassinado em um bar. Na ocasião, outro jovem de 19 anos também foi atingido por um tiro. Dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de envolvimento no crime. Vamos ver, balança. Com uma apuração tanto quanto complexa, de plano também tenho que parabenizar a Polícia Militar pelo trabalho de prevenção que vem fazendo na área. Iniciando nossas investigações, a princípio imaginando que seria simplesmente uma rixa de bairro. Vila 1, Vila 2, como há anos acontece. Porém, nesse caso específico, nós já começamos a identificar aí um problema de tráfico de drogas. E dias anteriores, esses que hoje são autores, foram vítimas, foram vítimas de tentativa de homicídio, mas não registraram nenhum tipo de ocorrência e partiram para a vingança privada. Nesse dia, no dia fatídico, eles foram até a Vila 2 surpreender as duas vítimas, sendo que uma veio a óbito no local e a outra segue internada. Nós já identificamos os autores, dois menores já confessaram o crime e dois maiores estão sendo investigados na dinâmica do crime, na participação total do crime. Na dinâmica e, posteriormente, a gente identificando, comprovando a participação deles, será solicitada a justiça à prisão deles. E aí